Olá galera da internet, meu nome é Bruno Bledes e vamos resolver agora essa questão 10 do vestibular da UERJ de 2015, exame discursivo de matemática. Cada uma das 28 peças do jogo de domino convencional, ilustradas abaixo, contém dois números de 0 a 6, indicados por pequenos círculos ou no caso do 0, por sua ausência. Admita um novo tipo de dominó, semelhante ao convencional, no qual os dois números de cada peça variem de 0 a 10. Observe o desenho de uma dessas peças. Então aqui a gente tem 4, 8, 10 e 1. Considere que cada peça seja retirada ao acaso do novo dominó. Calcule a probabilidade de essa peça apresentar um número 6 ou um número 9. Em geral, eu falo que probabilidade é tudo o que a gente quer, dividida por tudo o que pode acontecer. E no caso aqui, tudo o que pode acontecer. São todas as peças possíveis, já que eu tenho o total dessas peças para retirar. E tudo o que eu quero que aconteça é que saia um 9 ou um 6 nessas peças. Aqui eu coloco E, que é o evento, e S, o espaço amostral. E tudo o que a gente quer que aconteça é o evento e tudo o que pode acontecer é o espaço amostral. Você pode tentar utilizar combinação aqui ou não. Resolvendo sem utilizar combinação, vocês podem perceber um padrão, que é o seguinte. Para calcular a quantidade de dominóis, nesse caso aqui, a gente tem 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Bem, como nós vamos ter 11 números, de 0 a 10 são 11 números nesse novo dominó. Então, a gente vai ter o seguinte, vai somar isso tudo com mais 8, com mais 9, com mais 10, com mais 11. E isso sem utilizar aí combinação. Posso até fazer depois utilizando a combinação, mas nem sempre a gente lembra direito. Aqui eu somo 11 mais 1, 12. 10 mais 2, 12. 9 mais 3, 12. 8 mais 4, 12. 7 mais 5, 12. E somo o 6. Então, o espaço amostral, eu já descobri, que é 12 vezes 5, que isso aqui dá 60, mais 6. Então, o espaço amostral é 66. Agora, ele pede aí que saia 9 ou 6. Então, quais são as possibilidades que eu tenho de sair 9? Pode sair 0 e 9. Pode sair 1 e 9. Até o 10 e o 9. Ou seja, só aqui, a gente já tem 11 dominóis. Agora, pode sair também o 6, não é isso? Ele pede também o 6. Teremos, então, o 0 e o 6. O 1 e o 6. E até o 10 e o 6. Aqui, eu também tenho 11. Então, eu colocaria aqui 22. Mas eu não vou colocar 22, não. Eu tenho que tirar 1. Por quê? Eu estou contando esse dominó aqui 2 vezes. Quando sai aqui o 6 e o 9. E aqui, quando sai o 9 e o 6. É o mesmo dominó. Estou contando 2 vezes. Então, para contar uma vez só, eu tiro 1 da minha contagem. Se era 22, ficou 21. Então, vamos ter aqui 21 sobre 66. E isso é igual, simplificando, dá para dividir por 3 aqui, que vai dar 7. 21 dividido por 3 é 7. E 66 dividido por 3 dá 22. Então, a probabilidade aí é 7 sobre 22. Se quiser fazer por combinatória, para calcular S, que é a quantidade total de dominós, é só nós fazermos o seguinte. A combinação de 11 tomados de 2 a 2. A combinação, porque a ordem não importa. E temos 11 números tomados 2 a 2, tomados aos pares. Só que eu tenho que somar 11. Por quê? Porque aqui eu não estou contando as peças desse tipo. 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Eu não estou contando. Então, eu tenho que somar separadamente. Aqui nós vamos ter a combinação de 11, 2 a 2, é 11, vezes 10, dividido por 2. E aqui mais o 11. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 11, 55. Então, 55 mais 11, e aí vai dar o 66 do espaço amostral. Um abraço, galera. Até o próximo vídeo. Espero que vocês curtam isso daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho